Vamos reagir aqui ao trap de fato, mano Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tá ouvindo PJL, mano Com Leviana é Quente Vamos lá, mano Ouvir 6 segundos aqui sem vocês Mas desculpa, vamos lá PJL Peraí que Leviana Leviana é Quente Ouvir 6 segundos aqui sem vocês Vai ter uma empresa Vai pular na leste pegar esse cangou Tá com o K ontem à noite, meu mano, comece Here, PJL tá ele pros negos 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 Tô vendo alguns mano usar gine igual beat Vendendo a monsuite, trocado rachiste Eu deixo a minha bitch joada de friend Usando moncler, deixa o nego chique Nego, não quero palpite Nego, cala sua boca e não finge Nego, seu trap me lembra o cine Seu trap me lembra o cine Nego, toma cuidado, da mira tá chucando Mano, essa planta tá dando tontura Tô vendo alguns manos fechado com eles, a choppa avança sem papo, sem cú Gastando, 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 mas pela pessoa que trato, mas tem uns design É tudo dinheiro caindo na conta, que é teu gerente, ficou preocupado Se eu pego esse beat da faia, tá crescendo minha conta bancária Tá crescendo minha conta bancária, tá pesando o bolso da calça Se eu pego esse beat da faia, tá crescendo minha conta bancária Tá na hora de começar a fazer sucesso, não inverti O cirurgião dela trabalha bem Deixa ela toda montada, bunda gigante no peito, 600 Ninguém liga, ela trava na bênção, 10 segundos de 0 a 100 Ignorância, eu jogo na corrente, na savana odeio o sentimento Substância, eu acho tudo bem Muito gang, eu movo diferente, ninguém vai ficar na minha frente Só se for novo, o grifo eu lancei, toda minha tropa vai pegar você Mano, o M, ele vai ter que morrer Nós deixamos algum desaparecido, quando esses irmãos não querem se aparecer Tava vendo, o meu irmão não crescer, um que vejando já tava na pi Meu bolso igual, dando igual, sedentário, apesar que eu sempre faço a grana, correr Tudo bem, eu jogo minha semente, vários desses rappers são meu filho Mas eu nunca fui um pai presente Vá pôr na lojinha, atrapando de cês, não sou funcionário, mas tenho uma empresa Nós pula na leste, pega esse canqueta, porque outra noite meu mano foi preso Peixe ou tá ele pros negros Vá pôr na lojinha, atrapando de cês, não sou funcionário, mas tenho uma empresa Nós pula na leste, pega esse canqueta, porque outra noite meu mano foi preso Pesado esse final, ele foi pesado hein cara, esse final foi pesado Mano, muito foda, muito foda, o Leviano é quente, pica mano Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que cê achou aí da música também Tá ligado, mas Que algo foda, que algo foda Tá ligado, mas